A CIDADE NO BRASIL Muita merda ai Vamos lá que a cachoeira é linda viu No segundo dia acordamos mais dispostos Para ver as cachoeiras, as duas famosas Vamos ver A CIDADE NO BRASIL A gente estava saindo ao motel Vamos pegar o ônibus que só sai as 10 Aí esse ônibus Aí para a cachoeira quase perdemos o ônibus Tivemos que sair correndo Chegamos, daí o segundo ônibus saiu Bem segundo antes a gente não tinha pego o ônibus O ônibus já estava até andando A gente parou o ônibus E conseguimos pegar ele Agora estamos indo citar a cachoeira do Rio Branco Vamos parar numa fazenda A gente vai deixar o ponto e a gente vai dar mais uns 4km para chegar até a cachoeira Estamos aqui na trilha Para pegar a cachoeira Dois das maiores quedas do Brasil Quando chegarmos lá A gente mostra Voltando com bichos na floresta Andando a tarde Encontramos o besouro prudentopoliano Esse besouro é conhecido por lançar Longos diatos de ácido Nos seus oponentes Você pode perceber Que ele tem uma carapaça longa Podendo até mesmo Aguentar até 200kg de peso Nas costas Voltamos já Com bichos na floresta Então chegamos na primeira cachoeira Com uma queda de aproximadamente 15 metros Percorremos uma trilha Recheada de sanguessúvias E cobras venenosas No final fizemos um pequeno rapel Tu é? E peguei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL